E o anjo condutor Meu Deus, é músico também, né? Canta Bahia, reggae Na em bing blues para você, meu rio Canta Bahia, reggae O hobby vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora Aleluia toda hora Eu sei que a semente já vai brotar Já sei como é grande a vontade de cantar Eu sei que a legalize não vai negar A legalize não vai negar Oh, oh, oh Fogo na barriga Fogo na barriga Cheguei no trem do amor A Jerusalém Na mala não levo a dor, não Que nem cabe no trem Cantando e tocando eu vou Vou para o além E o anjo condutor Meu Deus, é músico também, né? Canta Bahia, reggae Na em bing blues para você, meu rio Canta Bahia, reggae O hobby vai ouvir mais uma vez A tristeza vai embora Vai, vai, oxalá A alegria toda hora Eu sei que a semente já vai brotar Eu sei como é grande a vontade, como é grande a vontade de cantar Já sei que a legalize não vai negar A legalize não vai negar Não, não, não Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Babilônia